A gente sabe que é um jogo muito difícil, né. São Paulo é uma grande equipe, uma camisa pesada, então acho que a gente tem que dar o nosso máximo para fazer um grande jogo dentro de casa e sair com a vitória. A gente classificou no meio da semana aí, mas tem que virar a chave agora para o brasileiro. Outra competição, uma competição muito difícil. Então acho que a gente tem que dar o nosso máximo para conquistar os três pontos. E pronto, mais uma vez, faremos tudo para também orgulhar o torcedor que sempre de uma forma ansiosa e entusiasta, eu sei que torce pelas nossas vitórias e amanhã esperemos que seja mais uma.